Eu sei porque você anda tão ansioso, estressado, e eu vou te dizer nesse vídeo porque que isso tem acontecido. E não é só com você. Existe mais de 300 milhões de pessoas hoje no mundo sofrendo de ansiedade. Esse número de pessoas no mundo é maior do que a população do Brasil. Então, só para você ter uma dimensão de tamanho no Brasil, é como se todos nós vivêssemos ansiosos. Isso é a representação do que acontece no mundo hoje. E é uma pena. E só você que passa por ansiedade sabe como é sofrer de ansiedade. Existem casos que são extremos e a pessoa sofre demais. E eu vou te trazer um versículo bíblico que vai sustentar a forma, a estratégia, a ferramenta que você pode aplicar na sua vida e começar a mudar esse jogo, começar a deixar de ser uma pessoa ansiosa. E o versículo é, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Na verdade, lá em Salmos diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar a minha esperança, não do verbo ficar sentado como eu estou aqui esperando as coisas acontecerem, mas a esperança de aguardar a solução, aguardar a salvação, aguardar a cura, a transformação, a restauração, a força, o perdão, a misericórdia, o amor, aguardar em Deus que é o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. O que você deve começar a fazer a partir de hoje? procurar a Deus como teu Senhor, como teu pastor. Eu sou a ovelha e ele é o meu pastor. A palavra de Deus também diz que ele cuida de todas as coisas, ele vela o meu sono, ele se preocupa comigo. Então, tudo aquilo que se diz respeito à minha vida, diz respeito também à vida de Deus. Então, ele é meu Senhor, que Deus seja o teu Senhor. O que você deve fazer na prática? Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Essa é a prática. Eu me afasto de tudo aquilo que me afasta de Deus. Então, como eu devo saber aquilo que eu devo me afastar? Pessoas tóxicas, relações tóxicas que te machucam, que te roubam, que te prejudicam, que fazem você sentir dor e sofrimento. Aquilo que está na Bíblia é aquilo que você deve entender, que você deve se afastar urgentemente, rapidamente. Então, se afasta de tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque ele é o teu Senhor. Ele é o teu pastor. E de nada eu terei falta. Eu quero te explicar um pouco melhor essa parte desse versículo. De nada terei falta. Também significa que não vai faltar para você lutas, mas em todas elas você vai vencer em Cristo. Não vai faltar dificuldade, desafio, problema, mas tudo isso você vai vencer em Jesus. Não vai ser mais o problema que vai roubar a tua paz. Não vai ser mais a dificuldade, o desafio, o obstáculo que vai roubar a tua paz. Não vai ser, talvez, uma falta de dinheiro momentânea que vai te deixar ansioso, que vai roubar o teu sono. Porque tudo isso você também vai buscar em Deus. Então, eu transfiro para o Senhor todo o fardo pesado. E Ele me dá o fardo que está sobre Ele, que é leve e suave. Sabe por que você hoje está ansioso ou está ansiosa? Porque falta realmente a presença de Deus na sua vida. A paz que transcende o entendimento. A paz que eu não entendo, mas eu vivo. Eu não preciso entender a paz, porque ela transcende o meu entendimento. Eu preciso viver a paz que está em Deus. Então, eu preciso buscar a Ele. Eu preciso me voltar para Ele. Eu preciso me reconectar a Ele. Eu preciso fazer com que Ele seja o meu Senhor, o meu pastor. Porque assim, de nada você terá falta. E a ansiedade vai começar a deixar você sozinho. Vai deixar você livre. Vai te deixar em paz. Em nome de Jesus.